De volta com o Acesso Geral, hoje, sexta-feira, dia de show de talentos. Estou com meus amigos aqui, o Rafa, desafio, e o tio Oliveira, que... O Rafa não está sempre aqui, mas o tio está toda sexta-feira de show de talentos aqui para a gente conversar um pouco sobre música, falar um pouco sobre os artistas, falar um pouco de noite, né? Rafa, mais ou menos. Rafa, bem mais ou menos. Né? É um querido também. Vamos conhecer os nossos próximos convidados? Olha só, minha gente, Diogo Fidelis e Ana Hipólito. Muito bom, é da família ou não? Mais ou menos. Jura que é da família Hipólito? Ah, não? Você não faz aquela coisa, como se chama? Não. O dia de Hipólito, né? Isso. Olha, a prática é Diogo. Quase, né? Vocês são o quê? São irmãos, amigos? Amigos. Fala sempre no microfone para o pessoal de casa escutar você também. Amigos. São amigos. Vocês se conheceram onde? No trabalho. No trabalho? Trabalha com o quê? A gente trabalhava em telemarketing, nada a ver com música. Telemarketing, gente. Você falava, vamos estar fazendo ou não? Não, não. Não pode exagerar onde? Pelo amor de Deus, gente. Vamos estar fazendo é muito coisa. Telemarketing, não pode usar, não. E você trabalhava em telemarketing? Telemarketing, aí eu descobri que ela cantava. Ela gosta de cantar para os outros lá. E ela chegou cantando para mim. Eu falei que tocava violão já há um bom tempo, já. E aí eu fui chamado para aqui, fui convidado para o programa. E eu reuni ela em uma semana. A gente só teve um ensaio só e viemos para cá. Que máximo. Mas você cantava, pessoal, você cantava no telemarketing também ou não? Não. Você nunca fez isso? Não, mas já perguntavam por causa da voz, né? Que é mais... Então, peraí, tira o BG, gente. Tira o BG um pouquinho. Vamos fazer que eu estou ligando para você. Inventa a empresa acesso geral, tá? Fala um outro nome. Uma boa tarde, alguma coisa se dá. Então, eu vou falar com você. Vamos lá. Alô? Ana Hipólito, boa tarde. Acesso geral, o seu dispor? Olha, gente, não é para mexer com o coração isso? Como que você fazia lá também? Ah, eu era mais simplão mesmo. Você fazia o quê? Diego, Diogo, Fidelis? Diogo Fidelis. O nome da empresa, boa tarde, com quem eu falo? Ah, você era mais seco. Sim. Eu trabalhava também, antes dela, eu trabalhava com revenda. Então, eu descobri que se você também for muito bonzinho com o cliente, ele também monta em cima. Você tem que... Gente, isso aqui é praticamente pequenas empresas grandes, né? Olha que maravilhoso, gente. Isso é muito bom. Vamos ouvir música? Vamos. A gente fica conversando aqui, você sabe que o papapo, sou bom, né? Você começa 8 da noite, você termina 6 da manhã. Percebi. Você percebeu, né? Vamos terminar uma pizza em casa, gente. Opa! O café está pronto, gente. A gente senta lá para fazer um piquenique, porque não vai ter móvel nenhum. A gente não interessa isso agora. A gente vai escutar o quê agora? Ana Carolina Garganta. Ana Carolina Garganta, estranha quando não te vejo. Exatamente. Bora lá, então. E o ar-condicionado também, né? Está ótimo. Maravilhoso. Vamos lá, então. O Diogo e a Ana agora no Show de Talentos aqui do Acesso Geral. O Diogo e a Ana agora no Show de Talentos aqui do Acesso Geral. Minha garganta estranha quando não te vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha, tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Minha garganta arranha, tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Vem uma drogada perturbar teu sono, como um cão sem dono, me ponho a ladrar. Através do travesseiro, te reviro pela vez, tua cabeça enluquece, faça ela rodar. Através do travesseiro, te reviro pela vez, tua cabeça enluquece, faça ela rodar. Sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura, às vezes ajo com cangura pra te conquistar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Mas não sou beata, me criei na rua e não mudo minha postura só pra te agradar. Vim parar nessa cidade por força das circunstâncias, sou assim desde criança, me criei, me sem lar. Aprendi a me virar sozinha e se eu tô te dando linha é pra depois te... Aprendi a me virar sozinha e se eu tô te dando linha é pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha e se eu tô te dando linha é pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha e se eu tô te dando linha é pra depois te abandonar. Aprendi a me virar sozinha e se eu tô te dando linha é pra depois te abandonar. Aê, muito bom! O Diogo e a Ana aqui no Acesso Geral de hoje, no nosso show de talentos. Tio, começar com você. Larga a telemarketing? Pode largar. Ah, é? Mas sabe que agora eu tô preocupado, né? Por quê? Vai criar uma crise familiar no caso. Eu acho que eu tenho um irmão e não sabia, cara. Gente, será? É brincadeira. E ele toca, você não toca nada, né? Eu canto. Mais ou menos. Dá-lhe uma banda. Mais ou menos. Família, hein? Banda de família? O que é? Família Lima agora? Não, mas agora é sério. Claro, ele tem o talento pro violão e ela tem uma voz muito potente. Gostei muito dos seus falsetes. Mais uma dica construtiva. Se você gosta de cantar e você pretende levar isso à frente, eu acho que você poderia, de repente, estudar um pouquinho, porque, assim, você, às vezes, comete algum deslize na sua respiração, na sua posição da voz, mas é muito bom. O talento você tem. Você já fez algum curso, Ana? Nada? Aprendeu a cantar sozinha? É, umas dicas mesmo é com o Diogo, então... É, porque a gente juntou estudos porque eu não me considero talentoso. Eu sempre tive gosto de querer aprender mesmo. Para, gente. Não, porque é repetição. Eu toco já violão há nove anos. Então, diferente do Jonas, toca muito. Já há um ano e meio, toca demais. Então, juntou meus estudos com o talento dela. Eu vi que ela tinha talento, ela tinha potência pra cantar. Pô, eu adorei, gente. Eu num bar com vocês ia ficar feliz da vida. Ele me falou assim, você não tem um estudo, mas você tem vontade. Então, a partir daí, as coisas acontecem. E quando tem vontade, talvez seja muito mais, né? Óbvio que você precisa estudar sempre, estar sempre informado, mas a vontade é, com certeza, uma das grandes... O negócio que alavanca aí. E você, Rafa? É, e com a rotina de show, de trabalhando, de se apresentando, a desvontura deles aí vai longe, porque com o ensaio que eles têm... Um ensaio. Um ensaio, entendeu? Ô, eu tô aí há oito anos, entendeu? E não conseguiu chegar a nada. Não, mas olha aqui, é verdade. Há oito anos que a gente tá, e hoje em dia é difícil, tranques e barranco, enfrenta várias coisas. Vida noturna é complicada, entendeu? E vivendo distúrbio, hoje em dia a gente não tá ensaiando muito, assim. É nessa, mas no começo é isso aí mesmo. É semana a semana, tirando três, quatro horas de show, ensaio, e que isso, ela se expressa bem, né? Você viu que ela se expressou bem a música, então... E eu acho que uma coisa muito legal é que talvez agora o acesso tenha dado essa oportunidade pra vocês de falar, não, agora vamos começar juntos nós dois, né? Sim, exato. Agora vamos tocar nós. Acho muito bom isso. Quanto tempo nós temos, gente? Keyla? Keyla? Cinco? Vamos ouvir uma... Tem uma rapidinha? Ah, a gente simplificou. A gente tinha preparado a música que a gente vai tocar agora com outro cara no violão, que já toca comigo já faz tempo, e até solo e tudo mais. Como ele não veio, vai ser bem simplificado. Então vamos ouvir mais uma de vocês aqui agora. Ana e o Diogo vão tocar pra gente. Antes do sorteio, antes de encerrar o programa. Vamos lá então, gente. Mais uma pra nós. Nada sei dessa vida Vivo sem saber Nunca soube, nada saberei Sigo sem saber Que lugar me pertence Que possa abandonar Que lugar me contém Que possa me parar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixar Nada sei desse mar Nada sem saber Nunca soube, nada saberei Sigo sem saber Sigo sem saber Nesse mar Em segundos Insiste em naufragar Esse mar me seduz Mas é só pra me afogar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Sou errada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixar Me deixar passar Errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar engo Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo Me deixar passar Errando enquanto o tempo Errando enquanto o tempo Muito bom, Ana e Diogo aqui no Acesso Vamos fazer o sorteio, gente? Bora lá? Gostei bem do som de vocês, sério Vamos lá fazer o sorteio Olha, estou perto aqui de você Olha, fazer um... Deixa eu ver Espera, tira para mim Está tudo grudado Está aqui a responsabilidade Não, pega no fundo, se não pega o primeiro assim O pessoal vai achar que é uma, sei lá Eu vou falar macumba Vamos ver aqui Maria Célia Guido do Vianello Telefone 971850 Quanto número, gente? É tudo isso hoje em dia? O que é isso? É placa? Maria Célia... Não é, gente? CEP com caixa postal e CPF Maria Célia Guido Obrigado, Maria Célia Ganhou nosso kit do Acesso Tem CD, tem DVD Tem tanta coisa lá dentro Que nem eu sei mais É maravilhoso, viu? Maria Célia Obrigado a você e a sua família Obrigado a todo mundo Que liga aqui pro programa Quem não liga também Que assiste, tem preguiça De pegar o telefone e ligar Não tenha não, gente Liga pra dar ibope Que a gente sabe ibope é assim E na rua também Quando o pessoal pede autógrafo Ninguém pede autógrafo não Só minha mãe que é fã Só sua mãe é fã nada, gente Para de acabar comigo Rafa, obrigado mais uma vez Muito obrigado Bom final de semana Bom trabalho Bom final de semana Tia Hoje a noite a gente vai sair Vamos lá naquela balada lá Que hoje eu tô no fogo hoje Diogo Obrigado, valeu mesmo Obrigada Muito obrigado Vocês encerram o programa? Sim Tocando mais uma Só me despedir do pessoal de casa Olha, um grande beijo pra você de casa Um abraço Um aperto de mão Pera, uva, maçã, salada, mista Amanhã é sábado Depois tem domingo E segunda-feira tô de volta Que eu não aguento, gente Que eu sou meio louco Eu quero ficar trabalhando só Tempo todo Não veja onde me darem o programa 24 horas aqui Eu e o Jack Bauer Beijo, gente Até segunda-feira Tchau Vamos lá agora Encerrar o programa Com a Ana e com o Diogo Deus Meu Pai Meu Amor Meu Tudo Razão de tudo Deus Meu Ah Meu Farol Meu farol Tudo Razão de tudo Eu preciso Eu preciso te sentir Todo dia Obrigado